Ai Marcos, apagou. Obrigado. Tem que apertar a luz quando ela apaga. Muito bem, agora conta até 5. 1, 2, 3 e só. Ei, apagou. Obrigado. 1, 2, 3 e só. Vem, meu amor, vem. Oi pai, pontinha, vou tomar vacina. Por isso que eu tô feliz, vou tomar vacina. Dia de vacina pai, dia de vacina é uma tristeza. Fala galera, bom dia. A gente tá levando a Laurinha no hospital pra tomar vacina. É a segunda vacina dela, a vacina dos 4 meses. Essa vacina vai proteger ela de um monte de doença, só que é tanta doença que eu tô com uma lista aqui, senão eu não lembraria o nome. Vou falar pra vocês, a difteria, tétano, tosferina, polio, aemofilos, hepatitis B, neumococo e meningococo C, que deve ser meningite. Meningococo é meningite? Como o meningococo é meningite? Eu acho que sim. Abril. O Marcos falando papeira, papeira, a Laura vai tomar vacina da papeira, papeira. É o Marcos, sempre que ele escuta a gente fala vacina, ele lembra da papeira, que é a cachumba, aí ele fica falando papeira, papeira. É aqui ó, acho que não tem ninguém, a gente vai ser o primeiro. Bakuna. Bakuna é vacina. É, bakuna é vacina, muito bem. Ai pai, tô um pouco tensa, viu? Tô um pouco tensa. Papai, mirar. Ó o ratinho da Laura. É da Carrefour. Comprou no Carrefour? Ele vai tomar vacina também. A médica da Laura não tá aí ainda, ela vai chegar daqui a meia hora, então a gente vai aproveitar pra ir no fotógrafo, pegar as fotos da Laura que a gente tirou outro dia. As fotos do meu passaponte, pai, tá tudo pronto. E o Marcos vai tomar vacina quando? Ambulância. Quando que aparece uma vacina do Marcos, amor? Com seis anos agora. Seis anos? Ambulância. Ambulância? Não, isso daí não é ambulância. Olha quanta foto. Foto, 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 foto. Olha quem é esse? Cadê a Laura? Aqui. A Laura tá aqui. Cadê a Laura? Tá aqui pai, tá me dando sono. Pega logo essas fotos, tá me dando sono. Pronto! Fotos do primeiro passaporte da Laurinha já estão prontas. Ai pai, eu não gostei muito porque eu tô olhando um pouquinho pro lado assim, até como repetir pai. Essa foto pequena aqui é a que vai ser usada no passaporte. Essa grande é uma foto que vem extra, que a gente pode usar depois pra gente, pra colocar em algum quadro, alguma coisa. A gente podia fazer um quadro da família só de 3x4 né? Aff. Quem gosta de fotos 3x4? Eu não gosto. As únicas que eu gostei 3x4 da família foi a da Laura e a do Marcos. A gente tá parecendo que tá com cara de pastel né? Eu detesto fotos 3x4. Nossa, muito feio. Mas quem não né? Quem gosta de fotos 3x4? Quem tem uma foto 3x4 que goste, deixa aí nos comentários. É raro. Agora a gente tá voltando lá no hospital, que a médica da Laura já tá chegando. Faltam 10 minutos mais ou menos. A Laura vai tomar a vacina e depois a gente vai cortar o cabelo. Eu vou cortar meu cabelo que eu já tô precisando. Já faz um mês que eu não corto o cabelo. Tô acostumado a deixar bem baixinho assim a lateral. E o Marcos vai parar só as pontas né Marcos? Você vai cortar o cabelo? Mas você vai cortar correndo o cabelo? Corre que a cabeleireira vai embora, corre! A gente tá na sala de espera aqui do hospital. E o Marcos tá aproveitando pra fazer a merenda da manhã. É pão. É pão? É pão pão. É pão pão. É pão pão. E a Laurinha também tá tomando o segundo café da manhã já. Come tudo. Não, com a boca fechada tem que comer. Assim ó, como é que o pai ensina ó. Hummm. Isso. Com a boca fechada. A Laura come com a boca fechada ó lá. A mamãe come com a boca fechada também. Não come mamãe? Não. Isso. Com a boca fechada. Nossa. Olha ele come com a boca fechada. Nossa que campeão. É a balança onde você pesou outro dia. Lembra? Você pesou aqui ó. Aí é que faz. Tem um smurf ali, você viu? Olha ele aqui ó. Não. 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 Tem um smurf ali. Tem um smurf ali. Um smurf ali. A Laura tomou vacina. Tá tirando o macos. É, na perna. Esse não. Esse não? Ah, mas não dá pra escolher. O que cai, caiu. Você tem que colocar a moeda aqui. Aí vai ser uma surpresa. Aqui. Aí, agora vira. Forte. Deixa eu te ajudar. Posso te ajudar? Assim. De novo. Aí, caiu. Uau. Uau. O que veio? Um urso? Um urso. Vamos abrir? Vamos abrir. Deixa eu abrir pra você, então. Uau. Uau. Ai, quero vir. Quer vir de novo? Uau. O que é isso? É um tatu? Qual tatu? Quer ver? É uma tartaruga ciborgue sem cabeça? Eu tenho que ter cabeça. Que loucura. O que que ela faz? Secar. Nada. Não faz nada, Marcos? Não faz nada, Marcos. A Laurinha tomou três injeções. A Laurinha tomou três injeções, vocês viram? Eu achei que ia ser só uma, foram três afinal. Ela tomou duas em uma perna e uma na outra. Você chorou junto, né, amor? Achei o médico um pouco bruto. Só achei. Mas mãe sofre, né? Mais que o filho. Então tá doendo em mim. Você tá triste? Tá triste? Tô triste, a mamãe tá triste. E o Marcos tá feliz, porque ele ganhou uma tartaruga barata. Qual barata? É uma tartaruga pulga ou uma tartaruga barata? Não barata porque ela foi um euro, porque ela parece uma barata. Barata. É barata. É. Graças. E agora é a hora do torradão. Vou comer uma torrada de marmelada de morango com manteiga. E a Cláudia pegou uma de tomate e suco de abacaxi. E essa banana aqui é sua? Do Marcos. Ah, é do Marcos? Você vai comer banana? É suco. Eu pedi só meia porque eu tô sem fome e olha isso. Mais de um palmo de torrada, muito grande. Se tivesse pedido uma inteira eu tava ferrado, né? Ia vir duas dessas. Pra mim tá bom porque eu tenho que dividir com o Marcos, então... Vou dividir a minha com a Laura. Nossa, pão seco, que delícia! Sim. Eu vou usar uma bonita. Eu tô creendo. Eu tô creendo. A gente pode fazer muitas coisas. Tu obra de arte com esse, né? Tem uma cliente. Sim ou sim? Cabelo. Cabelo não. E esse ojo. Dois olhos. Não deixe nada mais. Dá um abraço, dá um abraço. Muito apertado, muito, muito. Oi? Sim. E agora tu? Sim. E agora eu? Agora eu? Tu? Ai, que forte. Eu? Tu? Eu? Tu? Eu? Que tu vai... Que tu vai... Vamos levar vacaciones. Vamos levar vacaciones. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Que? 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 Que no meu gelo é pequeno. Mas ela não viu como se vaiancar. No meu gelo, antes. Que? Que vem a minha cama lá. E nunca me acudio de me dismissi. De chegar ao mesmo tempo só. Nunca achei. Acordou me peinarginho com uma boa perucação. O Marco já está com depressão, olha lá. Ele fica com um cabelo e fica muito sério. Não vai refletir o Marco sobre a vida? Não vou dar uma comida polca. está refletindo sobre a vida é cortando o cabelo que corte de cabelo você vai fazer hoje corte style esse corte é legal se arreira mariana por primeira vez vamos cortar o cabelo também você quer cortar o cabelinho também tá com cosquinha né da máquina momento histórico o marco sorriu cortando o cabelo e está a ver meu mar e bueno pouco E tu pega alguma coisa? Olha, baby! Grazie a Mariana, choca! De nada! Chaca Mariana! A mãe dela que faz. E eu ganhei o que? Um beijo e um abraço. Fui!